Ali é o Pab. Ave, Maria, já vem me empaiar de novo. Pra vir me ajudar, ele não sabe não. Agora, pra vir me aperrear aqui na porta da minha casa, essa ali é feita. Não, o que é que eu vou fazer? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou é me trancar dentro de casa e trancar a porta. Só assim ele vai embora. É o que eu vou fazer. Minha filha! Toda vida eu chego nessa hora, ela tá. E hoje eu cheguei, não tá? Agora eu tô chegando nas horas erradas. Mas deixa que tá. Eu vou ficar pasturando ali, naquela parede ali. Até o dia que der certo. Doe pra tomar um cafezinho, faz com um pãozinho fresquinho. Vou esperar aqui um pouquinho. Agora ela abre. Eu só sabia que você não tinha saído. O que é que o senhor quer? Café. Poxa, que história de café? Tu trouxe algum café pra vir beber? Não tem, eu sei que toda casa tem café. Poxa, na hora que a gente acorda, o senhor pode já estar na porta. Não, meu cliente, pra dentro. Cliente, senta aqui. Vou pegar um cafézinho.